Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 10 de fevereiro. ONG faz campanha de conscientização para combater o assédio contra mulheres no Carnaval. E para quem curte a festa de Momo, já estão à venda os ingressos para o desfile das escolas de samba da capital. O lançamento da campanha de financiamento coletivo do novo disco de Leandro Maia. E as dicas para o final de semana, que está cheio de atrações culturais. Começamos o Redação TV falando sobre Carnaval e algumas situações que precisam ser combatidas. Em uma enquete feita pelo site Catraca Livre, 82% das mulheres afirmaram já ter sofrido assédio durante a folia. E um estudo do Instituto Data Popular aponta que para 61% dos homens, mulher solteira que vai a Carnaval não pode reclamar de cantada. E essa naturalização do assédio para a ONG Temes precisa ser combatida. Por isso, lançou uma campanha contra essa prática no Carnaval. As ações também têm o objetivo de conscientizar sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. O esquenta para a nossa maior festa já começou. Na quadra, nos blocos do Carnaval de Rua. O leque ajuda com o calor, mas também auxilia multiplicando uma mensagem importante. Respeita as gurias na folia. A campanha é uma ação do Programa Jovens Multiplicadoras de Cidadania da Temes, com o apoio do Fundo Canadá e do Fundo de População das Nações Unidas. A Temes já formou cerca de 180 jovens multiplicadoras, que trocam uma ideia na linguagem deles. É de uma linguagem mais de jovem para jovem, sabe? Não tem tanto aquela formalidade. E aí eu acredito que seja mais fácil deles entenderem, deles compreenderem, e consequentemente se interessarem mais pelo assunto. Os modos de saber se prevenir, doenças, onde recorrer. O assédio é muito presente, né? Mas muitas vezes as mulheres que sofrem o assédio não sabem para onde recorrer, o que fazer após isso, para quem pedir ajuda. E é isso que a gente leva, assim, até no leque tem o QR Code, que elas podem acessar ali. Aí vai entrar direto no site da Temes, aí ele vai ter o passo a passo de o que elas podem fazer. Aproveitar a festa, brincar é liberado, o que não pode é assediar. Como a campanha lembra, roubar beijo é abuso, cantada grosseira é abuso, tocar o corpo de alguém sem permissão é abuso, não faça. A distribuição de material informativo vai ocorrer nos ensaios das escolas de samba e nas redes sociais de modo permanente até o carnaval. As escolas, as pessoas envolvidas com o carnaval estão preocupadas com essa situação e estão dispostas a ajudar, a enfrentar. A campanha, a gente diz, respeita as gurias na folia, mas isso também tem uma outra questão que nós fomos vendo ao longo do tempo, que é respeito ao carnaval. O carnaval é, talvez, a manifestação cultural mais importante do país, porque ela é nacional. E se você for às escolas de samba, você vai ver que carnaval é família. Então, não dá para levar a ideia de que o carnaval gera isso. Não é o carnaval. O que nós estamos convocando nesse material e aos jovens, homens? Não silencie. Se você vê uma situação de assédio, você também é responsável por ela. A campanha também aborda outra questão importante, a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Como estamos falando da juventude, que é o segmento de maior contaminação, estatisticamente, nós não podemos fazer qualquer campanha que diga respeito especificamente ao comportamento sexual sem trabalhar as ESTs. Então, essa campanha vem acompanhada quando a gente distribui o material. A gente está distribuindo também amplamente preservativos. E esse material traz uma mensagem muito clara para as mulheres e para os homens. Excelente iniciativa, né? E nós seguimos falando sobre carnaval, pois já começaram as vendas de ingressos para os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre. A festa acontece nos dias 3 e 4 de março, com a passagem de 21 agremiações. E para saber todas as informações e garantir lugar no Complexo do Porto Seco, a gente conversa agora com o presidente da UESPA, a União das Escolas de Samba de Porto Alegre, Maurício Nunes, que está conosco aqui no estúdio. Maurício, a procura está muito grande. Para o pessoal de casa ter uma ideia, os camarotes já estão esgotados ou estão próximos de se esgotarem as vendas? É isso mesmo? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. É isso aí, Fernanda. Quero dizer que para nós é importante esse convite. Quero saudar aqui todos os telespectadores da TVE, nossa parceira do Carnaval, assim como a Temes, também é nossa parceira para divulgar essa promoção e divulgar esse esclarecimento com relação a essa defesa daquilo que é importante para nós, o respeito. E o Carnaval fez, o Carnaval da Imperatriz ano passado também tinha o tema do Me Respeita. E esse é o nosso tema também com relação ao nosso desenvolvimento, das nossas políticas públicas em defesa do cidadão. Quero dizer que para nós é muito importante estar aqui, estamos vendendo os ingressos, os camarotes em 24 horas, praticamente 80% já foi vendido, ou seja, o nosso público pós-pandemia está voltando para o Carnaval, as nossas quadras estão se movimentando, tem uma preparação de cada escola voltada para a avenida, com muita força, muita dedicação, tem um trabalho muito rico de cultura para ser apresentado, vai ser umas noites bem interessantes e muito acolhedoras para o nosso público. O pessoal gostou então dessas datas que a gente reforça, que é 13 e 4 de março e no ano passado foi em maio, então numa data diferente, agora a gente já podendo ter essa retomada também mais perto do verão, que o pessoal fica mais à vontade. E a ideia é essa, né, Fernanda? A gente poder estar com o ambiente nosso, vivendo o ambiente Carnaval, a gente estrategicamente pensando no nosso público, também estabelecer um calendário que estabelece o calendário de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, Cruz Alta também em seguida, Uruguaiana também em seguida, então nós ajustamos um calendário para que o Estado do Rio Grande do Sul viva Carnaval, né, que a gente possa também estar contribuindo com os outros espaços importantes do Carnaval e a gente possa estar divulgando a nossa arte. Então, diferente do ano passado, que foi um Carnaval completamente fora de época, em função da pandemia, né, em função da pandemia, ele nos empurrou para uma data diferente, a gente entendeu que era importante realizar, né, pós-pandemia também para reestabelecer esse aquecimento das escolas, não perder o ambiente, nós tínhamos uma necessidade de recolocar o trabalho na rua. Hoje, com uma condição muito melhor, as quadras já estão se movimentando com o trabalho de ano todo, a gente reestabeleceu um ordenamento dos enredos, os compositores, os artistas, então tem uma composição harmônica muito maior e com uma qualidade a ser apresentada também, que o público vai sentir isso na avenida. E essa concentração das escolas também em duas noites, né, como é que, o que o público vai encontrar nessas duas noites? O público, inclusive, vai ter essa condição de poder estar assistindo ao Prata, a série Prata e a série Ouro, na mesma noite. Então, elas foram divididas, as escolas, são 21 escolas, aliás, 20 escolas e uma tribo, né, que é uma tribo importante, e a gente colocou, então, metade das escolas do Prata na primeira noite, a metade do Ouro, na primeira noite, através de um sorteio, na segunda noite, no sábado, também continua o Sertame do Prata e do Ouro, ou seja, todos os públicos, todos os nossos representantes vão estar vivendo, vão estar sentindo essa experiência do Carnaval de Porto Alegre, também com uma iniciativa muito importante da Prefeitura, com um deslocamento direcionado, assim como é feito no futebol, que tem um transporte direcionado para os grandes eventos, também terá um tratamento especial para o Carnaval, tem uma série de investimentos importantes, a produtora, a opinião, está como parceira do Carnaval, a Cuba e a TVE fazendo a transmissão, tem também a parceria com a empresa Impacto, que vai fazer a sonorização e iluminação, quer dizer, uma qualidade muito importante para o nosso Carnaval. Com certeza, a TVE vai acompanhar, né, a TVE que também é carnavalesca, que curte muito o Carnaval de Porto Alegre, e então a gente reforça, né, os ingressos estão na plataforma simpla.com.br, o pessoal está conferindo na tela também, bilheteria oficial também na loja Planeta Surf, e eu agradeço demais a sua presença aqui conosco, Maurício Nunes, que é presidente da Uespa, que seja um lindo Carnaval, e até lá, março, a gente vai noticiando todos esses movimentos do nosso Carnaval de Porto Alegre. Com certeza nós vamos estar juntos no desfile. Com certeza, muito obrigada, viu? Um ótimo final de semana. Obrigado. E o Carnaval começa mais cedo aqui na TVE, pois a TV Brasil vai transmitir a folia ao vivo, direto de diversas cidades do país. É a faixa Carnavais do Brasil. E para começar o Esquenta, amanhã, a partir das nove da noite, tem transmissão ao vivo das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória, em parceria com a TVE do Espírito Santo. Para quem curte carnaval, é imperdível, hein? E além do carnaval, outro evento que deve movimentar a capital em março é o South Summit Brasil. Junto com a ONG, parceiros voluntários estão recebendo inscrições de interessados em participar da equipe que vai trabalhar no evento, que acontece entre 29 e 31 de março, no Caes Mauá, na capital. Os voluntários vão trabalhar no credenciamento, apoio aos palcos e operacionalização. Vão receber somente ajuda de custo de R$ 60,00 por dia. Interesses por inovação, startups e relações públicas são critérios para a participação, além da idoneidade e da facilidade de se comunicar. No site do Estado, outras informações. Os resultados e horários dos treinamentos vão ser enviados por e-mail aos selecionados. Agora o tempo. O final de semana será ensolarado em todo o território gaúcho. Vamos conferir na previsão. No sábado e no domingo, o tempo permanece firme, com sol e poucas nuvens. A nebulosidade pode ser maior na Serra Gaúcha, mas não há chance de chuva. O calor segue intenso em todas as regiões. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima chegando a 35 graus. Variação de 23 a 33 em Rio Grande. Em Torres, os termômetros vão dos 21 aos 31 graus. Agora a gente mostra a busca de aprimoramento em um esporte que não perdoa o mínimo erro. Atletas e técnicas da equipe de ginástica rítmica do Grêmio Náutico União participam até o final do mês de um intercampo. É uma espécie de imersão que vai acontecer na Geórgia, na Europa. O objetivo é aprender com os ginastas da seleção georgiana e treinadoras de prestígio internacional. Orientação e apoio para chegar mais alto. É assim, investindo na base, que o Grêmio Náutico União forma atletas de alto rendimento. E uma das práticas é promover capacitações internacionais. Dessa vez, com o apoio dos pais na ginástica rítmica. Além das três técnicas, as atletas Laura Serra do Infantil, Letícia Lisboa do Juvenil e Sofia Silva do Adulto vão colocar no currículo um intercampo de quase um mês na Geórgia. Dá em torno de 8 a 10 anos uma preparação de um atleta para chegar até o alto rendimento, que é o que a gente faz aqui. Essa troca com as meninas, estando em experiência com outras meninas, num nível bem alto, é muito gratificante porque elas se sentem estimuladas. E sem falar que todo esse compartilhamento que a gente vai fazer lá, nesse estágio de treinamento, a gente vai trazer para cá. Os treinos na Geórgia serão junto com a seleção de ginástica rítmica daquele país. Uma escolha que tem a influência da técnica da equipe principal da União, Ana Danielian, que é a Armênia, e conhece as duas profissionais que vão treinar as atletas. É um berço da ginástica, na verdade. Todos esses países fizeram parte da escola da União Soviética, que é uma escola russa. A Geórgia hoje está com essas duas pessoas talentosas, que a treinadora, ele soube dos filhos, e a atleta olímpica, que é a Salome Pacheva, que trabalha hoje em dia lá, com a seleção nacional da Geórgia. Entre as meninas atletas da União, a expectativa geral é aprender muito. Elas prometem se dedicar nos treinos de dia inteiro, com folga só nos domingos, e inclusive melhorar as coreografias individuais para as competições do ano. Já estou com a mala pronta, eu já estou com tudo pronto, né? Eu estou muito ansiosa. E a gente vai realmente revisar nossas séries, daí a gente vai mostrar para elas, e elas vão dando, tipo, novos movimentos, novos passos de dança. Lá na Geórgia a gente vai aprender bastante coisas, e, tipo, bastante movimento, assim, treinar bastante. A Carolina, que desde o ano passado também é técnica e viaja agora neste posto, já teve a experiência de uma imersão na Rússia, como atleta. Eles têm essa cultura, como a gente tem a cultura aqui do futebol, que os meninos, desde criança, estão vendo os grandes jogadores, e sonham nisso. Quando a gente vai para lá, a gente consegue ver essas grandes ginásticas. Esse trabalho árduo, repetitivo, não é fácil ser uma atleta em nenhum esporte. Então, assim, te exige, no trabalho dos bastidores, é muito difícil. Então tem que ter uma dedicação, muita disciplina, muita perseverança para chegar aonde a atleta quer chegar. Agora a cultura. O primeiro festival, Nós na Fita, na Música Independente, acontece no Caos Bar, domingo, a partir das quatro da tarde. Outras informações, pelo e-mail do evento. Confira agora os destaques da nossa agenda. A cantora, compositora e instrumentista Esmalha sobe ao palco do Bárbaro Cervejas Especiais, daqui a pouco, às oito da noite. A artista revisita clássicos da MPB, do pop e do rock. Além de mostrar canções próprias no formato acústico. Outras informações pelo telefone da casa. Jardis Macalé se apresenta pelo Porto Verão Alegre, hoje às nove da noite, no Teatro Dan Higgs. O artista estará acompanhado pela percussionista Vitória dos Santos. No set list, as principais obras de mais de meio século de carreira. Entre as canções, as do álbum Besta Fera, indicado ao Grammy Latino 2019 como o melhor de música popular brasileira. O teatro fica na Avenida Ipiranga. Moreno Moraes é a atração hoje às onze da noite no Espaço Cultural 512. No repertório, criações de nomes destacados da MPB e composições próprias. A cantora Venise Borges vai abrir o show. Pelo telefone da casa, outras informações. Zé Caradípia estará na Fundação Ecata amanhã às seis da tarde. O compositor e cantor, nascido em Canoas, foi gravado por intérpretes de prestígio nacional, como Zizi Posse. A entrada é gratuita. A fundação fica na Avenida João Pessoa, em frente ao Parque da Redanção. Vanessa Moreno se apresenta no Porto Verão Alegre, domingo às oito da noite, no Farol Santander. A cantora, compositora e instrumentista está sendo reconhecida como uma das revelações mais talentosas do país. O disco Sentido conquistou, inclusive, o público do exterior, caso do Japão. O local do show fica no Centro Histórico, junto à Praça da Alfândega. E este é o último final de semana para quem quiser curtir o Porto Verão Alegre. E a gente separou alguns destaques. Megabat Macabat, remixando Shakespeare, estará no Teatro do Sesc nesta sexta e no sábado às oito da noite. O elenco explora a técnica do sample para reinventar o clássico do bar do inglês. A direção é de Chico Machado e Ricardo Zigomático. O teatro fica na Avenida Alberto Bins, no Centro Histórico. Memória Musical Especial Bob Dylan é a atração na Casa de Espetáculos, sexta, sábado e domingo, às oito da noite. Nessa contação de histórias recheada de música, são apresentados episódios da vida de Dylan, além das principais obras do compositor, em versões de cantores como Oli Júnior e Jimmy Joe. Jussara Gaspar fez a seleção de textos e os interpreta. A Casa de Espetáculos está localizada na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Muniz de Vento. Por que Casamos poderá ser conferida pelo público no Teatro do CIE, no sábado e no domingo, às nove da noite. Rogério Beretta e Suzy Martínez mostram com bom humor a evolução de um relacionamento de mais de 30 anos. O texto foi escrito pelo filho do casal, Vitório Beretta. Néstor Monastério dirige a comédia romântica, que faz sucesso desde 2018. O Teatro do CIE fica na Avenida Dom Pedro II, na Zona Norte. A descoberta do diagnóstico de HIV e o combate a preconceitos e estigmas em torno da doença conduzem a trama do espetáculo Sobrevida. Dramaturgia e direção de Jacques Machado e elenco de Xandri Martinelli e Lincoln Machado. Apresentações no sábado e no domingo, às oito e meia da noite, na sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mário Quintana. A obra do escritor norte-americano Charles Bukowski é reverenciada no Teatro de Arena. Roberto Oliveira dirige e atua no espetáculo, que reúne poesia, dramaturgia e depoimentos do autor. O sarau Bukowski tem sessões sábado e domingo, às oito da noite, na casa localizada nos autos do viaduto da Borges. Nós iremos esperar e esperar. No site do festival, informações sobre todos os espetáculos. O cantor e compositor Leandro Maia lançou música nova. Guaipeca é o primeiro single do novo álbum do cantor, que propõe um mergulho nos ritmos brasileiros. O trabalho vai ser lançado no segundo semestre e para ser oferecido em disco de vinil, o músico está fazendo um financiamento coletivo. A gente vai saber mais sobre essa campanha com ele, Leandro Maia, que está conosco aqui no estúdio. Coisa boa te ter aqui com a gente. E, Fernanda, viva! Muito bom, Leandro. Obrigado. E conta para a gente, esse disco, ele já foi pensado, idealizado, para ser vinil. É isso mesmo? Como é que chega, nesse momento, para ti um disco que tu sentia que era preciso ser em formato vinil? É, não é só precisar ter um formato vinil, mas é não caber nesse espaço dos beats ali só, sabe? O nome do disco é Guaipeca, uma ilusão autobiográfica. Então, o trabalho em que eu me coloco pela primeira vez, olha, só no meu quarto disco, eu vou lá e me coloco. E para me colocar como pessoa, também como personagem, como uma biografia ilusória, eu escolho esse bicho, o Guaipeca, o Cachorro Viralata, o Jaguara, o Cusco, em algum... Bucica, em Santa Catarina, Saguate, na Costa Rica, cada lugar com a sua peculiaridade desse bicho tão presente e tão querido da gente, né? E aí eu discuto um pouco sobre a questão da identidade, ele reflete algumas questões que eu trabalhei no meu doutorado, assim, reflexões práticas, isso não entrou no meu doutorado, mas eu estou contaminado pela vivência no exterior, pelo processo sobre processos criativos em música. Um trabalho de pesquisa musical, né? Que tu conduz há muitos anos, né, Leandro? E tudo o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, eu saí num Brasil quando eu fui fazer doutorado, voltei em outro, né? Então, assim... Poder se olhar de fora também, né? Se olhar de fora. Você estava aí em outro país, né? Então, às vezes eu não conseguia nem preencher um formulário, porque perguntava, assim, detalhes sobre etnia em formulários, assim, de admissão, tanto de matrícula do meu filho, como também na própria admissão para o doutorado e tal. Eu não me enquadrava naquelas descrições étnicas lá. E para a campanha, né, que está na plataforma catarse, né? Isso. Ponto me barra guaipeca. Isso. Quais são as recompensas que o pessoal vai conferir lá, já chamando todo mundo para contribuir também? Bem legal. Então, eu não caibo no virtual e aí eu fiz questão de caber no bolachão grandão, né? Com imagem, com ficha técnica, com as informações todas. Então, a primeira recompensa, claro, é o próprio vinil, é uma pré-venda do vinil. Eu preciso de 250 pessoas, não é tanta gente, mas é um bom número porque é caro fazer vinil ainda, né? Então, eu preciso de 250 pessoas querendo vinil. E as demais recompensas para ajudar. Então, sim, a pessoa recebe de cara o disco virtual com um encarte virtual e todas as informações pertinentes. Disco produzido pelo Luciano Mello, arte do Patrick Tedesco, artistas que têm trabalhado com gente muito legal, que mais de recompensa. Então, o disco virtual, o disco de vinil, pode me chamar para fazer show. Então, tem o show solo do Guaipeca, que é uma delícia, tá? Assim, modéstia à parte, mas é um show de contação de histórias, ao mesmo tempo intimista. A gente vai ter um gostinho agora, um trechinho, uma palhinha desse show agora, né, Leandro? Então, a gente reforça, né, a campanha está no catarse.me barra Guaipeca. Isso. A gente sabe que vai passar desses 250 aí, com certeza, todo mundo agora indo lá e para conferir, né? E eu agradeço demais a tua presença aqui na TVE, tu que sempre é apoiador nosso aqui da TVE, da FM Cultura e muito sucesso nessa campanha em tudo sempre, tá, Leandro? Obrigado, eu que agradeço demais. E a gente então encerra com o Leandro Maia, na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil, um ótimo final de semana e se cuide. Quem é esse Guaipeca aí? Tem oficina também? Confere lá. Procura Guaipeca Catarse. E a faixa já está hoje nas plataformas, com bateria e poema furando. O Guaipeca nunca foge de casa O Guaipeca tem a casa na rua O Guaipeca não precisa de nada O Guaipeca nunca foge da luta E vê o tumulto ao redor E uiva pra lua Se o Guaipeca tá não pega pra capar O Guaipeca então encara e se arrisca Mas Guaipeca não tolera general nenhum O Guaipeca nunca se alista É É E vê O tumulto ao redor Oh 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 Irui Vai Pra lua Quando o mundo anda esquisito assim, careta, feio e mal Eu penso logo num Guaipeca Olhando a tua Marginal